E aí você falou um pouco da questão do deboche, né? Que é um ponto alto seu. É, um ponto altíssimo. E é, e as pessoas te amam por isso. Sim, exatamente. E aí, obviamente, você debocha algumas coisas. Como que você lida com essa questão das críticas, né? Porque coisas que você debocha, eventualmente você acaba atingindo ali gente que gosta. Eu sou muito criticado, mas a maneira que eu lido, eu não ligo. Tipo assim, eu não ligo, eu leio. Às vezes eu até procuro meu nome no Twitter, não indico se você tem qualquer problema, não faça isso. Eu fico rindo, tipo assim, eu fico, mano, eu, tipo essa pessoa não tá com raiva de mim por conta de nada, sabe? Eu fico em choque. Então, tipo, eu realmente não me importo. Eu não lido. Não lido porque eu não ligo, entendeu? E de onde vem essa segurança toda? Porque não é fácil, né? Às vezes tem gente que toma uma porrada pequena e já vai pro chão, né? Cara, essa é uma pergunta que nunca me fizeram, mas às vezes eu penso nisso e eu não sei responder. Porque até, sei lá, 20 anos, eu tô com 22. Até 20, 21 anos eu me importava com tudo que qualquer pessoa falasse. Tipo assim, tudo, tudo, tudo. Olha que legal. Mas depois que eu me estabeleci na internet, é como tem uma música da Taylor Swift que ela fala, né? É, peraí que agora eu vou ter que lembrar. Tava aqui na minha cabeça. Como é que é que ela fala? Ah, que no meio de tudo que ela tava passando, eu não lembro a palavra exata que ela fala, mas no momento ruim que ela tava passando, ela olhou pra uma coisa que as pessoas não poderiam tirar dela. Que eram as pessoas que gostam dela. Perfeito. Então, é exatamente isso que eu penso. Tipo, eu vejo lá um monte de gente me, sei lá, xingando por algum motivo, mas em contrapartida eu olho o vídeo e tá com, sei lá, com 100 mil likes, sabe? Tipo, as pessoas, tem gente que gosta. E uma coisa que a gente precisa aprender é, quando, na questão do cancelamento, quem tá falando mal de você são as pessoas que já te odeiam. Elas só estavam esperando o motivo. As pessoas que gostam de você, muito difícil ser influenciada por conta de hate, entendeu? Então, quando eu leio o hate, eu penso, ah, essa só é mais uma pessoa que já não gostava de mim. Não é que eu fiz exatamente uma coisa errada. É que ela achou uma brecha pra me atacar. Então, eu só foco nas pessoas que gostam de mim mesmo. É certo. Uma ótima dica, eu acho. Que pra muita gente isso é um problema, né? É um problemão. Eu acho que, principalmente, as pessoas da escrita, né? Tipo, quando recebe uma porrada e tudo. E tipo, cara, meu, será que eu fiz a coisa certa, não sei o quê? Porque, cara, vai, porque a gente não vai agradar todo mundo, nunca. Isso é algo que eu fico muito de boa também. E quando eu falo dos haters, eu também não julgo eles. Eu até postei um tweet esses dias, que eu vi muita gente me defendendo num tweet. Eu falo, gente, sinceramente, eu peço um pouco pras pessoas não gostarem de mim por conta do meu deboche. As pessoas têm esse direito. Elas não têm o direito de invadir um espaço pessoal meu e me atacar de uma forma extremamente ofensiva. Mas ela postar e falar, ah, gente, eu não suporto os vídeos do Digão. É, tá certo. Vai ver outros vídeos. É, vê outra pessoa. Então, tipo, a gente também tem uma coisa meio polêmica dizer, mas a gente tem que entender que o hater tem aquela porcentagem de direito de não gostar da gente. Ele só não pode extrapolar esse direito, obviamente. Ah, você falou uma coisa também maravilhosa aí, né? Sim. Porque eu acho que tem um limite entre você não gostar e tem um limite entre você ofender, entre você ameaçar. Sim. Porque muita gente me fala que recebe ameaça. Eu já sofri. Então, isso é cruel, né? Eu sempre dou uma exadinha assim quando eu recebo. Ah, legal. E muito importante isso que você falou. E que bom que vê você com 22 anos e com essa maturidade. Eu acho que você dá um recado tão importante pra tanta gente, tanta gente da sua idade, ou mais novo, ou mais velho. É um exercício mesmo. E às vezes, também não vou dizer que eu 100% das vezes eu não me importo. Mas assim, 99%. Tem aquele 1% que de vez em quando a gente lê e pega, mas às vezes é um dia ruim. Então, se um dia você acabar se importando, não se cobre muito também, que é normal que nós somos seres humanos, né? Falando desse jeito, pode parecer que eu sou um robô que vê um milhão de gente me xingando e não ligo. Eu não ligo pra maioria. Mas de vez em quando, óbvio que dá uma cutucada. Sim, sim. Mas acho que a questão aqui é sobre a maioria, né? Sim, é sobre a maioria. Porque acho que também, se você for dar atenção a tudo, você só vai fazer isso. Ao invés de você produzir, você vai contraproduzir. Contraproduzir. Você vai ficar num mood de não produção, de só ficar preocupado com quem falou, quem fez, quem disse. E o Digão, a gente vai perder o Digão, sabe? Um amigo meu, o Rodolfo, ele até trabalha com o Paulo Hatz também, é criador de conteúdo, ele é muito legal. Aliás, o Paulo, a gente tá esperando ele aqui, já, já. É, aí tudo. Ele me falou, uma vez eu mandei um vídeo pra ele e falei, amigo, eu adorei esse vídeo que eu fiz, mas você acha que vão me atacar muito? Isso foi uns cinco meses atrás, assim. Aí ele falou exatamente isso, ele falou assim, amigo, há quanto tempo você se pergunta isso antes de postar? Aí eu falei, ah, eu nunca me perguntei. Então por que você tá se perguntando agora, tipo, esse é você, você não pode deixar de ser você pelo que as pessoas vão pensar. Esse é o tipo de vídeo que você sempre fez. Então é isso mesmo, se eu ficar contraproduzindo, eu vou deixar de ser quem eu sou, né? Então, é.